Vamos mostrar o sapatinho 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 E na minha casa, ninguém cria why Todo mundo xing, todo mundo meiga Meu papo vai lá pra mim a casa�illo E aí barulho xing, todo mundo meiga Abaí pra cá vermelhas de terem Aí voando lá pra você E vai só me despegar描i pra tudo E vai só me despegar E vai só me despegar Todo mundo chora todo mundo só Agora se reza da sede Pra Nossa Senhora e pra Santa Ana Vem lá, esse meu cantante Canta, todo mundo samba, todo mundo dança E ninguém se cansa Em São Paulo todo mundo é mal Eu falei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Seu pra minha casa todo mundo é mal Vem lá, esse meu cantante 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 Aqui em São Paulo todo homem é blava C Alimento é loja Cadê os homens Aqui em São Paulo todo homem é blava C Alimento é tudo Hu. Aqui em São Paulo Todo homem é bomba Eu quero preencar Eu quero preencar Ou o mundo é bomba Eu quero preencar Vamos beber Vamos beber Aqui em São Paulo A mulher é이라고 É Officiao Não é Spot Eu quero preencar Aqui em São Paulo A mulher érogata Eu quero preencar T. Aqui em São Paulo, a mulherada é bamba Aqui em São Paulo, a mulherada é bamba Eu amei! Eu amei!